Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Márcia Firmino, no quinto ano, e nossa aula de ciência de hoje está bem legal, certo? Vamos ver o funcionamento do sistema digestório, tá? No sistema digestório, a gente vê nessa fotografia que ele tem vários órgãos que dependem um do outro, como os outros sistemas que a gente viu, né? A gente já viu o sistema cardiovascular, que foi na aula anterior, e no sistema digestório, se um desses órgãos daqui também não está funcionando bem, vai interferir em todo o sistema, né? Igual a gente viu no sistema cardiovascular, se um dos órgãos não funcionar bem, dá problema nos outros também. Não é diferente com o sistema digestório, todos os órgãos que a gente vê aqui, ele deve estar bem bom, né? Bem legal, funcionando direitinho. Então o sistema digestório, ele precisa da boca, do esôfago, do estômago, das planqueias, do intestino delgado, do fígado, da vesícula biliar, do intestino grosso e do reto. Então são todos esses órgãos que devem estar em funcionamento. O sistema digestório, ele é o sistema do corpo humano responsável por garantir o processamento do alimento que a gente come, que a gente ingere, promovendo a absorção de nutrientes. Neles, o sentido e a eliminação dos materiais que não são utilizados pelo corpo. Então a gente ingere aquela comida, o corpo vai tirar o que precisa e o que não precisa mais, o que ele não vai usar, ele vai ser eliminado. No sistema digestório, a gente vê que esse processamento, ele é garantido graças à ação dos vários órgãos que compõem o canal alimentar. Bem como pela presença de glândulas, acessorias, que também se incentivam às substâncias que são essenciais nesse processo. Então a gente também precisa das glândulas, né? A gente precisa muito da boca pra esse processo ir bem direitinho, porque o processo mesmo começa pela boca. Os principais órgãos que compõem o sistema digestório são aqueles órgãos que compõem o sistema digestório todo. E o que a tia falou, né? Que vem a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e também o reto e o ânus. Já as glândulas acessoriais desse sistema, eles são as glândulas salivares, que é aquela glândula da boca, né? Da saliva, que é muito importante no processo da mastigação. Aqui a gente tem aquela foto que a tia mostrou, né? No início, onde tem todos os órgãos responsáveis por esse processo do sistema digestório. A gente vê também a boca, que ela é um dos principais órgãos responsáveis por essa digestão. Na boca é onde a digestão começa. Nossos dentes promovem também a digestão mecânica, garantindo que o alimento seja rasgado, amassado e triturado. A gente precisa mastigar bem a comida pra que ela desça bem. Além dessa atuação dos dentes, o alimento na boca sofre a ação da saliva, a qual também é secretada pelas glândulas salivares. É onde vem também as salivas, que vai ajudar muito esse processo de mastigação. Já a faringe, ele é um órgão comum ao sistema digestório e também respiratório. Os dois precisam desse órgão, né? Abrindo em direção à traqueia e ao esôfago. O bolo alimentar, ele segue da faringe para o esôfago. É onde a gente vê aqui que ele vai descendo, passa pela faringe, pelo esôfago, pra chegar embaixo mais um pouco no intestino. Esse esôfago, ele é um órgão tubular e musculoso, que conecta a faringe com o estômago. O bolo alimentar atinge o estômago graças às contrações do músculo liso, que forma o esôfago. Essas contrações são chamadas de contração peristálticas. Essas contrações que acontecem pra que a gente consiga engolir e a comida, ela vai descendo. No estômago, é o outro órgão também responsável por essa digestão. Que é o estômago, ele é o órgão dilatado do sistema digestório e está também localizado logo abaixo do diafragma. Nesse órgão, o bolo alimentar sofre a ação do suco digestivo, chamado de suco gástrico, né? É ele que também é misturado graças às atividades musculares desses órgãos, que neste momento o bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. Então, é ali que vai acontecer o processo de separação dos nutrientes, das coisas que o corpo vai pegar, das energias, e do que o corpo vai rejeitar e vai eliminar. No intestino delgado, ele já trata da porção mais longa do intestino digestório, apresentando cerca de 6 metros de comprimento, que ele é enorme. Ele já possui três segmentos, que é o diodeno, o jejuno e o iril. Nessa porção do sistema digestório, a digestão é finalizada e a obsessão de nutrientes também, ele vai tirando os nutrientes que vai precisar para o corpo, né? O órgão responsável pela maior parte do processo de digestão. É ali que vai tirar tudo o que presta e o que serve para o nosso corpo, porque o que não serve mais, ele vai descartar e vai eliminar. Nesse intestino, já no intestino grosso, a cerca de 1,50m mais ou menos de comprimento, ele também é um órgão responsável pela absorção da água, da formação da massa fecal. Além disso, ele divide o seco, o cólon e o reto. O reto, ele determina um estreito canal, chamado canal anal, e que se abre para o exterior do ânus, onde as fezes, elas são eliminadas. Então, tudo que não serve para o corpo é eliminado pelo esse canal do ânus. E a nossa aula tem um desafio. E esse desafio de hoje, eu quero que vocês prestem atenção. Na última aula, através de pesquisa de vocês, descobrimos várias coisas novas. Hoje, também vamos conhecer mais sobre as principais doenças do sistema digestório. A gente viu no início que se a gente não, os órgãos não estiverem funcionando bem, ele vai causar problemas. E problemas causam doenças. Quais são as doenças que pode ter no sistema digestório? Vocês vão pesquisar sobre as doenças do sistema digestório e vai falar para a sua família. Mostrar também para a escola, para a professora, o que você aprendeu. Tá certo? Então, pesquisa sobre alguma doença desse sistema digestório. Se algum órgão parar, se algum órgão tiver com problema, o que é que acontece? Tá bom? Até a próxima aula. Um beijo grande e fica com Deus! Tchau! Tchau!